E aí, amigos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rodrigo e tô aqui hoje pra trazer pra vocês o update de B-Pop do Moken Pop Porque aconteceram algumas coisas sim no mundo do B-Pop e a gente vai ver agora com vocês, bora lá? Aproveitando, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito E segue a gente lá na arroba Moken Pop, underline café, para mais informações e stories estranhos, ok? Bora lá então! Gente, todo mundo já viu o novo MV do Ink, certo? Então, corre lá no canal da Cork, eles estão lançando todas as músicas do seu mini álbum E estão incríveis, eu garanto! Corre lá pra assistir, porque tem muita música boa, de qualidade, pra vocês ouvirem, combinado? Então, bora lá! E a Gabi Andrade liberou mais uma foto teaser da sua música E eu tô o quê? Esperando ansiosamente pelo MV, dona Gabi! Estou aguardando ansiosamente, tenho certeza que vai vir um produto muito bom Um MV de qualidade, porque a música já é incrível Porque agora eu sou mais eu Eu quero ver como é que vai ficar esse MV, porque a gente viu que teve uma produção bacana E eu espero muito! Vamos aguardar, não é mesmo? E já aproveitando, falando de MV, eu quero falar pra vocês que o quê? Que eu e Renato tínhamos gravado vários reacts pra vocês Porém, vocês devem ter sentido falta que a gente não fez react de alguns MVs que saíram aí, né? Pois é, gente, o seu YouTube não está colaborando com a gente E os direitos autorais pegam Pega e a gente não consegue mostrar o vídeo react pra vocês Então, o que a gente está fazendo? Estamos fazendo reviews dos MVs Estamos assistindo e falando de detalhes Falando de tudo que a gente analisou no MV Pontos positivos, pontos negativos e tudo mais Então, convido vocês pra acompanhar Sim, já saiu um lá no canal aqui, ó O review do One Sense Do novo clipe deles, da música Eu Vou Alguns MVs que já foram lançados há algum tempo também vão ganhar reviews Já estão gravados, falta só editar Então, calma, gente, a gente teve que regravar, né? Até pra refazer o tipo de vídeo Mas, fiquem ligadinhos que já já saem aqui no canal vários reviews pra vocês Eu tenho certeza que vocês vão gostar, ok? E além dessa imagem que a Gabi soltou, né? Ela também fez um cover Ela junto com a Pink da música Revolution Dá uma olhadinha pra ver como ficou Passa lá e comenta o que você achou E deixa o joinha de vocês, ok? Já aproveita e também deixa o joinha aqui nesse vídeo E falando do One Sense Eles liberaram o MV da música Eu Vou E, gente, que MV, hein? Esse MV veio Veio Ficou massa A música ficou massa Gente, quando a gente espera muito tempo pelo lançamento Pelo debut, né? Das bandas Assim é muito legal, né? A gente tava sempre esperando ali Eles debutarem e tudo mais E veio o debut Veio com qualidade Veio bacana Convido vocês novamente pra acessar o nosso review Porque lá a gente fala bastante sobre esse MV Sobre a música e tudo mais Então, bora lá Porque veio bastante lançamento aí do Lipop Teve lançamento também de quem mais? Do grupo Girls Sim, elas lançaram finalmente o MV Teve lançamento também mais de quem? Do grupo Intense Girls Que lançaram hoje o MV Quando eu tô gravando esse vídeo pra vocês Provavelmente não vai no ar nesse mesmo dia Mas se não for Hoje, esse dia Deixa eu até ver que dia que é aqui, ó Dia 2 de março Saiu o MV das meninas, gente E vai ter review Desses dois MVs Pra vocês também É só aguardar um pouquinho Que a gente vai gravar E o Renato Vamos gravar pra gente conversar Sobre esses MVs Que, inclusive, coincidência ou não Os dois, se eu não me engano São a segunda música de cada grupo A segunda música de cada grupo Então, cara O Lipop tá vindo com muita música nova Grupos novos Grupos que já estão lançando a sua segunda música E tão vindo com qualidade Tão pensando em fazer Tão pensando no MV E tá massa Então, assim, ó Vamos aguardar Porque vem muita coisa por aí, né? Então, gente Essas foram as notícias Que eu trouxe pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado Que vocês vão lá assistir os vídeos As músicas Porque vale muito a pena Prestigiar esses artistas Não é mesmo? É mesmo? Então comenta aqui Se eu esqueci de falar alguma coisa Vamos conversando nos comentários E a gente se vê no próximo vídeo Até mais! Tchau